Salve, salve guerreiros, tudo certo? Eu sou o professor Joia, docente formador de biologia aqui do Prevup e no vídeo de hoje, pessoal, eu vim trazer para vocês algumas dicas, tá? Para vocês resolverem as questões do Enem, tá? Então, são algumas dicas que vocês têm que ficar atentos, vocês precisam ficar atentos a essas dicas para facilitar a resolução das questões do Enem, tá? A primeira dica que eu vou dar para vocês, pessoal, é fiquem atentos aos conceitos da biologia que aparecem nas questões. Então, a biologia, pessoal, é uma matéria que é carregada de nomes estranhos, né? E muitas vezes vocês podem não gostar da disciplina por causa desses nomes, tá? Que às vezes são nomes que são feios para a gente, né? São nomes estranhos, né? E às vezes a gente não gosta da matéria por causa disso. Mas esses nomes, pessoal, eles estão ali, né? Porque eles trazem um significado. Eles explicam determinada coisa que existe na biologia. E esses nomes servem para facilitar o estudo da gente, né? Da matéria. Então, é comum vocês, nas aulas de biologia, acabarem vendo esses nomes estranhos. Mas a dica, pessoal, que eu trago para vocês é que esses nomes, eles servem para ajudar vocês, tá certo? Então, são nomes que eles trazem um significado. Por exemplo, nessa questão, vocês estão vendo que aparecem questões como fotoquímica, fotossíntese. Então, esses nomes, pessoal, eles têm uma certa explicação, né? Esse prefixo foto, né? É um prefixo que indica luz, né? E síntese, é um radical que indica produção, né? Então, esse nome fotossíntese já está dizendo, né? Produção de alguma coisa a partir da luz, né? Que a gente sabe que nesse caso é a produção de energia, tá? A primeira dica, pessoal, que eu dou a vocês é fiquem atentos aos conceitos, tá? As palavras estranhas que aparecem nas questões, tá? Outra dica que eu faço... Outra dica que eu poderia dizer a vocês, pessoal, é fiquem atentos aos esquemas, tá? As imagens, as tabelas que aparecem nas questões, tá? Esses elementos, pessoal, eles aparecem por alguma razão, tá? Então, por exemplo, nessa questão aparece esse esquema aí do fotossistema 1 e 2, que são etapas aí da fotossíntese, né? Então, é preciso você ficar atento a esses esquemas. Como vocês estão vendo aqui, pessoal, né? Essa questão, ele quer saber que é o redutor primário responsável pela reposição dos elétrons perdidos no fotossistema 2. Então, o fotossistema 2 está aqui. Eu tenho que ficar atento a esse fotossistema 2. E o redutor primário, nesse caso aqui, pessoal, como está acontecendo aqui embaixo, é a água. Por isso que é essa a resposta, tá? Outra questão, pessoal, que eu vim trazer para vocês é em relação à toxicidade do cianeto, né? Outra questão que é do Enem também do ano passado. Nota, pessoal, que essa questão, ela também traz alguns nomes estranhos, alguns conceitos, né? Que, nesse caso, aparece aqui também com siglas, ó. ATP, NADH. Nesse caso aqui, pessoal, essas siglas indicam algumas substâncias que são transportadoras de energia, né? Então, o ATP e o NADH são esses transportadores. Aparecem também citocromo, né? Como outra palavra estranha. Então, é importante que vocês percebam, pessoal, essas palavras, porque elas vão ajudar vocês a entender as questões. Essa questão também traz um outro esquema. E ela indica, pessoal, né? A questão da toxicidade do cianeto, né? O cianeto é um gás que ele impede aí que o ferro, ele passe por uma transformação nesse primeiro citocromo C, que vocês estão vendo aqui no final do esquema. E nota que o esquema destacou, pessoal, em verde, tá? Aqui o ferro indicando onde o cianeto age. Então, o que que acontece, pessoal? Se o cianeto entra em contato com essa cadeia de proteínas aqui, responsáveis pela cadeia respiratória, esse cianeto impede essa transformação, tá? E esse citocromo fica carregado. Esse daqui, como não tem como passar pra esse, continua carregado. Esse também e esse também. Consequentemente, pessoal, toda transformação de NAD e NADH que tá acontecendo aqui, ela vai ocorrer, mas não tem como os NADH passarem pra esse, porque esse tá energizado e esse também. Então, é por isso, pessoal, que se chama cadeia respiratória, porque o NADH passa pra um transportador, pra outro, pra outro, até fazer essas reduções pra poder ocorrer aí o uso da energia, tá? A partir da cadeia respiratória. Então, é por isso, pessoal, que a resposta é um acúmulo de NADH, tá? Porque a cadeia respiratória todinha, ela fica energizada e não tem como passar essa energia a ser utilizada. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá, pessoal? Até a próxima. Um abraço. E aí E aí E aí E aí